Olha só o novo defeito nas moedas comemorativa do centenário do Juscelino Kubitschek do ano 2002. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção e convido a todos vocês a vir conhecer esse universo fantástico que é colecionar cédulas e moedas e no vídeo de hoje eu irei apresentar para todos vocês a moeda de R$ 1,00 comemorativa do centenário do JK do ano 2002 com defeito de fabricação que faz dessas moedas serem valiosas e muito procuradas no mercado numismático. Temos aqui uma peça em circulação comum aqui no nosso país. Desde o ano 2002 até os dias atuais, essa peça aqui você pode ter a oportunidade de encontrar ela em circulação. Em várias regiões aqui do nosso país, essa moeda se torna uma peça escassa. O seu acesso no comércio do dia a dia é muito difícil devido a sua quantidade de moedas que foram produzidas, que foi de 50 milhões de unidades. Muitos apontam como uma tiragem alta, só que muitas das pessoas que não têm o conhecimento com as moedas comemorativas, quando se depara com essa moeda em circulação, guarde com a esperança que essas moedas sejam moedas supervalorizadas nos dias atuais. Aqui temos o seu anverso. Para você analisar sua moeda possui reverso invertido ou reverso horizontal, deixe a figura do JK nessa posição e essa demarcação aqui entre a cabeça do busto do JK e a escrita centenária do Juscelino Kubitschek, alinha ela nesse sentido e efetua o giro de cima para baixo. Palavra real e o seu ano de cunhagem saiu nessa posição, sua moeda é uma moeda normal. 99% de suas peças vai apresentar nessa posição, só que você pode ter a grande felicidade de encontrar ela no reverso invertido ou reverso horizontal. Se você optar dar o giro do reverso para o reverso, real alinhado, JK saiu desse jeito, sua moeda é comum, só que ele pode sair na horizontal à esquerda desse jeito, no reverso invertido, que é desse jeito, e também no reverso horizontal à direita, que é desse jeito. Aqui temos apenas uma base para aqueles que estão iniciando, sabem identificar o defeito que eu irei apresentar para todos vocês. Esta moeda que eu irei apresentar para todos vocês, comemorativa do JK, ela possui duas anomalias significativas e muito colecionáveis entre os colecionadores amantes de defeito. O primeiro detalhe que ela apresenta é a falha no revestimento de aço revestido de bronze que se localiza no anel da minha peça. São esse contorno aqui, que destaca bem o grafismo indígena marajoara, as linhas diagonais que dão destaque ao valor facial de um real. Analise muito bem na minha peça normal. Observe que o banho perdeu totalmente a sua tonalidade. Isso aqui não é pelo seu processo de circulação, porque tanto no seu reverso, quanto no seu anverso, apresenta esse aspecto. E é muito popular esse detalhe, a falha no revestimento nas moedas de um real do ano 2002, comemorativo do JK, e é um detalhe colecionado. E aqui temos outro aspecto que faz essa moeda ser uma moeda supervalorizada. É esse belo cunho quebrado, rente ao queixo do JK, que é muito popular nas redes sociais, como JK com Cavanhaque. Detalhe diferenciado, que você não pode deixar passar despercebido. E essa anomalia do cunho quebrado no queixo muito popular, como Cavanhaque, é uma anomalia catalogada. Irei apresentar para todos vocês o valor de catálogo e também o valor de mercado para essa espetacular moeda. Temos aqui o catálogo de moedas com erros atualizado 2022. E a foto ilustrativa, temos aqui a moeda e um real, a figura do JK com cunho quebrado. Esse cunho quebrado está mais expressivo do que o que eu estou apresentando. Cunho quebrado. Cunho quebrado clássico no queixo do JK, conhecido como JK com Cavanhaque. Seu valor catalogado. JK, marca semelhante a um Cavanhaque. Seu valor é de R$ 50,00. Esse valor são para moedas circuladas. Temos aqui uma peça diferenciada com valor catalogado também diferenciado. Que faz essas moedas serem desejadas para colecionador. JK, Cavanhaque, cunho quebrado no queixo da EFIS. E a moeda do JK com a falha no revestimento, ela não está reconhecida no catálogo de moedas com erro. Só que nas redes sociais, tanto no grupo de WhatsApp e Facebook, essa moeda já é bem comercializada. Muitas das pessoas conseguem essas moedas em circulação. Assim como essa meia se encontra. Por esse motivo, fique atento a todos os detalhes nas suas moedas comemorativas do Juscelino Kubitschek. E nas redes sociais, ela com JK, com cunho quebrado no queixo, o seu valor comercial varia de R$ 50,00 até R$ 100,00. E a falha no revestimento varia de R$ 50,00 até R$ 100,00. São moedas promissoras, comemorativas que todas as pessoas querem ter na coleção. E quando apresenta anomalia, a sua valorização é bem significativa. E aqui temos uma junção de dois efeitos diferenciados em uma única moeda. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha. Compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho. Para que quando novos vídeos for lançados, chegar em você em primeira mão. Fique com Deus. Um abraço. E até a próxima.